Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui pra vez. E que legal, você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu vou fazer sanca nesse cômodo aqui, gente. Segue aí que vai ter muitas dicas boas aqui hoje, hein? Muitas mesmo. Se você quer aprender a ser jeceiro, hoje você sai sabendo fazer essa sanca. A primeira coisa que eu vou fazer é uma sanca aqui em volta. Poderia ser com uma placa inteira ou poderia ser com a metade que eu quero fazer. Aqui a primeira coisa que a gente faz é olhar esse pino aqui onde tem e ver a posição correta que a gente vai amarrar. Eu já cheguei a essa posição, então eu vou deitar ela aqui pra me cortar, ó, com 30 centímetros. Eu já cortei aqui uma tariscazinha que tem 30 centímetros. Eu marco aqui o lugar e marco com serrote. Isso é pra ficar fácil de cortar. O início aqui, a gente pode cortar mais fundo um pouco já de uma vez. E o do lado de cá também, ó, pra facilitar. Aqui no meio a gente não precisa de cortar muito, ó. Basta emendar um lugar no outro até dar um ponto. Até dar um pequeno ponto pro serrote travar, conseguir pegar. Mas 4, 5 vezes que passa é suficiente. Aí é só forçar o serrote por lado um pouco e ele parte, ó. Aí, passo, passo. Normalmente eu vou fazer aqui um serviço aqui com uma faixa de 12 a 14 placas. Mas eu vou te mostrar como amarrar isso aqui primeiro, pro vídeo não ficar muito longo. Essa aqui que já tem o ferro, ó, de lugar de amarrar, não tem dúvida. É só pegar um pedacinho de arame. É só pegar um pedacinho de arame e já amarrar nesse lugar. Isso aqui facilita muito a vida da gente na hora que a gente vai trocar elas no lugar. O serviço já rende muito. Muitas pessoas pensam que não tem jeito de fazer um serviço desse num dia. Mas tem sim. É só, principalmente, se a gente vai deixar amarrada aqui embaixo. E quando você sobe lá em cima, não perde tempo amarrando. Essa outra peça aqui, pra gente saber o lugar correto de colocar, a gente coloca ela na posição certa e pega essa que não tem onde amarrar e faz o teste. Até onde encaixa, ó. Agora eu já sei que eu tenho que furar desse lado aqui, ó. A gente pega uma furadeira, ou pode ser uma faca, ou uma chave de fenda, e faz um furo. Com a ajuda de uma faca, ou uma espátula, ou alguma coisa, você faz um cortezinho aqui somente pra esconder o arame que a gente vai amarrar aqui. E na parte do encaixe também. Porque senão, na hora que a gente for colocar a outra fraca, não tem jeito de... Não tem jeito de esconder o arame. Esse aqui, a gente tem que cortar um pedaço de arame um pouco maior. Porque vai fazer uma curva ali de foco, ó. Aqui a gente enfia o arame aqui, ó. Nessa parte aqui, que vai ficar virado pra cima, contorna aqui, ó. Bem apertadinha aqui e amarra, ó. Com boas dobras. Não pode ser pouca, porque esse aqui que segura o peso das fracas. Quando o serviço for fazer sanca aberta, o ideal é se fazer um corte mais pro meio dela. E nem pode usar esse aramezinho que já vem na fraca, não. Mas como aqui vai ser uma sanca fechada, eu posso fazer esse uso aqui, dessa fraca aqui. Desse aramezinho que eu amava. E nem preciso colocar muito no meio. Agora eu vou cortar todas as fracas que eu preciso. Daqui a pouco, eu te mostro a sequência do vídeo. Eu vou fazer um corte, pro vídeo não ficar muito longo. 30 centímetros aqui, ó. E faz um risco. E marca 30 do outro tamanho, ó. Já pode afundar mais um início e o outro. E marca 31eme. Não pode afundar mais um pouco. Faz um dinheirão. Vamos lá. 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 Vamos lá.